Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso com mais um Leg Trânsito Responde Pra Você. E a primeira dúvida de hoje é do Amado Costa. Ele disse, Professor, bom dia. E os veículos que estão com o DPVAT atrasados há mais de um ou dois anos, como vai ficar? A pergunta do Amado certamente aconteceu por conta dessa medida provisória 904 de 2019 que o Presidente da República publicou extinguindo o seguro DPVAT. Olha, esses DPVATs que venceriam a partir de janeiro de 2020, já não vão vencer mais por conta da medida provisória, a pessoa não precisa pagar e o licenciamento vai vir naturalmente, os DETRAN já foram notificados quanto a isso. Agora, DPVATs vencidos em 2019, 2018 e pra trás, tem que pagar porque isso é um débito gerado e ele está lá, né? Então não tem jeito, tem que pagar sim, tá Amado? Obrigado pela sua dúvida. A dúvida agora é do Comet GTR. Ele disse, pro carro não mexer nesse controle de embreagem em ré, qual a técnica usada, Ronaldo? Seria aquela que dá a ré acelerando, fazendo o controle ao mesmo tempo com o pé perto do pedal de freio? Bom, certamente a dúvida aqui é relacionada àquele controle de embreagem na descida, onde o condutor coloca a marcha ré e tem que segurar o carro ali sem usar o freio. É isso mesmo, é achando ali o ponto da embreagem, o primeiro passo é pezinho no freio, vai trazendo a embreagem devagarinho, ouviu o barulho do motor cair. E normalmente o veículo já começa a querer apresentar uma trepidaçãozinha, você tira o pé do freio e dá um pouquinho de aceleração. Uma aceleração fixa, constante, não fica mexendo com o acelerador não, porque numa dessas desaceleradas o carro pode apagar o motor. Acelerou um pouquinho, manteve constante, achou aqui o pontinho da embreagem, já estava com ele praticamente no ponto, era só acabar de ajustar, pronto, o carro fica paradinho. Nesse momento, se o carro estiver descendo, se estiver indo para frente, solte um pouquinho a embreagem. Se ele estiver subindo ainda, aperte um pouquinho a embreagem, sempre muito pouquinho mesmo, é coisa delicada, milímetro para lá e para cá, senão o seu pé fica passando para cima e para baixo do ponto certinho, e o carro fica subindo e descendo, e isso demonstra descontrole. Claro que aqui eu estou mostrando com as mãos aqui, que nem seria o mais adequado, o ideal seria que fosse no carro, a gente até tem vídeos mostrando isso aí, mas o que vai fazer você melhorar nisso mesmo é a prática, é o fazer. A teoria foi mostrada aqui, até mesmo simulando com as mãos, mas que vale aí para você treinar depois na hora de colocar os pés nos pedais mesmo, não é nem a mão na massa, é os pés nos pedais. Obrigado pela sua dúvida. Bom, se você ainda vai fazer a prova teórica para tirar a sua habilitação, dá uma olhada no nosso material aqui, manual do candidato, simulado com 40 provas e mais o DVD, revisão pré-prova, com todo o conteúdo, dicas em macetes e armadilhas que caem na prova do Detran. Vou deixar o link aqui em algum lugar para você clicar e pedir o seu. O Danilo Correia perguntou, boa noite, e como é que vai ficar a taxa de R$212 para pegar o documento? Vamos ter que pagar também? A dúvida do Danilo Correia está relacionada a essa extinção do seguro DPVAT. O presidente da República extinguiu o seguro DPVAT e ele está querendo saber se vai precisar de pagar essa taxa de R$212 também. Claro que vai. Só foi extinto o DPVAT. O IPVA continua, taxa de incêndio que alguns estados cobram, continua. Aqui em Minas a gente paga uma taxa de emissão do licenciamento, que não é de R$212. Obviamente é bem menos, o seu estado deve estar metendo a mão, né? Mas existem essas taxas sim. E o seu estado impõe a taxa, tem que pagar, senão o licenciamento não vem não, tá? E a dúvida agora é da Juliana Nascimento. Ela disse, uma curiosidade, no caso de eu exercer atividades, eu tenho que fazer algum curso? A Juliana aqui deve estar querendo dizer atividade remunerada. Exerce atividade remunerada. É aquele condutor que faz uso profissional da sua habilitação. É o motoboy, o motofrete, o taxista e por aí vai. Olha, Juliana, para ter essa observação na sua habilitação, não precisa fazer curso nenhum. Basta que lá na clínica, na hora de fazer a sua avaliação médica, você declare, só eu quero que conste atividade remunerada na minha habilitação. Então você vai fazer um exame ali já específico para isso, que no caso é avaliação psicológica. Quando na renovação, por exemplo, você não precisaria de fazer avaliação psicológica, se você quiser colocar atividade remunerada, aí tem que fazer. Mas para quem está fazendo o primeiro exame, que é para tirar a carteira psicológica, já é obrigatório. Então já aproveita e manda botar o remunerado de uma vez, porque não vai precisar fazer nada mais, nem pagar nada mais. Bacana? Então pegou isso aí, né? Aí vem lá no campo de observações da sua habilitação as letrinhas. É AR, exerce atividade remunerada. Pronto. Isso aí você já cumpriu. Para fazer isso, não precisa de curso nenhum. Agora, a depender da atividade que você for exercer, aí vai precisar de um curso. Por exemplo, vai trabalhar de motoboy, motofrete, mototaxi, tem cursos específicos para isso. O curso de táxi também, que é para o taxista. Então se você pegar algum curso especializado, carga perigosa, perecível, entenderam? Então é isso. Tem o curso para atividade, né? Vai depender do fim, do exercício que você for ter ali. Agora, para ter o EAR, não. Basta que faça avaliação psicológica e pronto, já vai constar no verso da sua habilitação. E a Ivone perguntou o seguinte. Eu vendi a minha moto para uma pessoa que não tem CNH. Eu vou uma multa por dirigir sem CNH. Para quem vai a multa? Olha, Ivone, se você fez a comunicação de venda, porque quando a gente vende um veículo, a gente preenche o recibo, assina, reconhece firma no cartório, tudo bacana, entrega o recibo para o comprador, mas enquanto ele não transferir, a responsabilidade continua sendo sua. Mas aí tem uma forma de você se esvair disso aí, eximir dessa responsabilidade. Que é como? Você tira uma cópia desse documento e comunica ao Detran que vendeu. Pô, só, eu estou fazendo uma comunicação de venda aqui. Se você fez a comunicação de venda, não vai ter problema nenhum para você. Agora, se você não fez a comunicação de venda e essa pessoa que comprou ainda não transferiu para o nome dela, você vai ter problema. Porque isso é entregar ou, nesse caso, permitir, né, que você não estava junto, mas permitir a direção do veículo à pessoa não habilitada. Você vai incidir aí em infração de trânsito pelo artigo 162 e até crime, vai responder por crime de trânsito no artigo 310 por permitir a direção à pessoa inabilitada. Isso é muito sério, por isso que a gente tem que se preocupar muito em fazer a comunicação de venda do veículo. Não basta assinar, reconhecer firme no cartório e achar que já está liberado, não. Tem que fazer a comunicação junto ao Detran para poder ficar livre de qualquer corresponsabilidade, tá? O Tiago, o locutor, disse o seguinte, eu queria saber se eu preciso fazer o curso de transporte coletivo para trabalhar com o van ou não. Fico no aguardo, por favor, alguém que saiba que possa me ajudar aí. Obrigado. Tiagão, precisa sim, para fazer, exercer essa atividade remunerada de transporte coletivo de passageiros, precisa do curso específico de transporte coletivo de passageiros. Ele é um curso de 50 horas. As aulas, certamente, aí na cidade onde você mora, ou no estado onde você mora, tem algumas entidades credenciadas pelo Detran para ministrar esse curso. Eu desconheço ele, esse curso, disponibilizado no modo online, é a D. Não tem, você vai ter que fazer o presencial mesmo. Então procure saber, às vezes, no site do Detran, do seu estado, tem quais são as entidades credenciadas para ministrar esses cursos. Vai lá, faz o seu e tranquilo. Óbvio que precisa de habitação categoria D, tá bom? D, de dado, e 21 anos, que a legislação diz, mas é óbvio também, porque com menos de 21 você nem consegue tirar a habitação D, né? Respondida a sua dúvida? Obrigado, meu querido. E a Karina Armando perguntou, mas quando tem a placa PARI, é de parada obrigatória, quem tem a preferência, Ronaldo? Olha, Karina, esse lance de preferência, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre isso, é que regras de preferência só se aplicam onde o cruzamento ou a interseção não tem sinalização regulamentadora. Se você mesmo disse, olha, tem uma placa de parada obrigatória, quem vai ter a preferência? Ora, quem está diante da placa de parada obrigatória, obviamente, tem que parar, tem que mobilizar o carro e aguardar aqueles que estão na via transversal. Então, nesse caso, não aplica a regra de preferência, tá bom? Agora, se não tivesse sinalização de parada obrigatória, ou de a preferência, ou mesmo o semáforo ali no vermelho, não tem nada disso, não tem o agente lá sinalizando que é para você parar ou esperar, aí vai ter que aplicar a regra de preferência. E como é que ela funciona? São três regrinhas básicas, né? Se nessas vias que estão cruzando ali, uma delas for rodovia, os veículos que estiverem circulando pela rodovia têm a preferência. Se não tem rodovia, mas tem rotatória, né? Ali na interseção tem um círculo em rotatória, quem está chegando tem que ceder a preferência para quem está circulando. Quem circula a rotatória tem a preferência. E se não tem nem rodovia nem rotatória, a preferência será daquele que se aproximar pela direita do outro condutor. Então, se você está chegando aqui, observe a sua direita, presta atenção na sua direita. Tem algum veículo se aproximando? Pode mobilizar o seu carro, deixa ele passar. Agora, tem veículo vindo da sua esquerda. Então, diminua a velocidade. Tudo que sentiu que ele parou, quer dizer, entendeu que a preferência é sua, aí você avança, porque de fato, a preferência é sua.